Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver como cortar a asa corretamente da sua água. Muita gente tem dúvida de como cortar a asa da calopsita, se é uma asa só, se é as duas, se deixa as primeiras penas, se não deixa. Aqui eu prefiro cortar tudo, por quê? Eu cortando as duas asas, ela não cai rodopiano, ela consegue pelo menos planar e cair no chão certo, assim, bater o peito. E só pra deixar as penas da ponta, eu prefiro tirar, porque são penas que batem muito e quebram, é quando você vê a asa da sua ave com sangue. Eu tô com uma calopsita aqui, que eu não cortei a asa dela ainda, aí nós vamos cortar a asa pra você ver como fazer o corte correto das asas dos seus aves, tá bom? Gente, eu pego uma tesoura boa pra cortar a asa, tá? Não vai cortar com tesourinha de papel que você vai judiar dela. Essa aqui é uma tesoura de tecido ou tesoura de cabelo. Como que a gente vai fazer? Você vai reparar aqui, não sei se vai dar pra câmera focar, tem duas camadas de pena. Fica quietinho, amor. Tem duas camadas de pena, ó. Tem as menores e tem as maiores. Calma. Você vai cortar as maiores na altura das menores, mais ou menos aqui assim, ó. Não sei se dá pra ver direito ainda. Quantas penas cortar? Nós vamos cortar essa ponta aqui, ó. Pelo menos as oito primeiras penas, tá bom? Eu mudei de lugar, gente. Porque o meu ajudante falou que tava ruim o vídeo lá. Tava muito claro, não dava pra ver direito. Eu já cortei uma asa, ó. Umas penas da asa, né? Não a asa, tadinha, ó. Já cortei de um lado. Agora eu vou cortar do outro lado. Eu vou mostrar de novo a camada pra vocês. Fica quietinho, amor. Ó. Tá vendo? Tem duas camadas. A gente vai cortar a camada de baixo na altura da de cima, ó. Pera, amor, gente. Vamos lá. Segura bem ela. Fazer uma missão impossível aqui. Tem que abraçar? Né? Eu sou destra, é estranho segurar ela com a outra mão. Tá, amor. É rapidinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A altura da segunda, cortou. Olha lá. E quando você pega essa calabista de costa, ela tá com as duas asas perfeitamente iguais, tá vendo? Ó. Não fica aquelas pontas. Né, criança? Ah, e enchi a criança de batom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, já ative o sininho e curta o vídeo. Tchau. 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 Tchau.